Música Eu vou sair nos dois Aqui neste terraço à beira mar O sol já vai caindo e o céu olhar Parece acompanhar a cor do mar Você tem que ir em pura, a tarde cai Em cores se desfaz e escureceu O sol caiu no mar e aquela luz Embaixo se acendeu Você e eu Eu vou sair nos dois Sozinhos neste bar A meia luz E uma grande lua Saiu do mar Parece que este bar Já vai fechar É sempre uma canção Para contar Aquela bela história De um desejo Que todas as canções Dei pra contar E veio aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo Eu passei nos dois Sozinhos neste bar A meia luz E uma grande lua Saiu do mar Parece que este bar Já vai fechar É sempre uma canção É sempre uma canção Para contar Aquela bela história De um desejo Que todas as canções Dei pra contar E veio aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo